Você vai gastar pouco, dar um presente legal e olha só, aqui na Italy Watch os relógios Ferrari, os digitais, saindo por 28 reais cada, é pra antecipar suas compras, hein? Distribuidores dos relógios Ferrari e também miniaturas Burago, com uma infinidade de opções de presentes pra você. Agora, olha só o que eles estão fazendo nos relógios, gente. Aqui são mais de 60 modelos, masculinos e femininos, bracelete de luxo com banho de ouro, 95 reais cada. Italy Watch fica aqui na Paz de Barros, 492 na Moco, telefone 291-5259 e tem estacionamento na porta, é Italy Watch. Vai!